Um ano que teremos dificuldade de produzir, a exemplo que ocorreu no ano passado, primeiro em razão da representação desproporcional que há entre oposição e governo. Há um desequilíbrio brutal na representação do legislativo e isso tem que ser considerado. Quando se critica a oposição quase sempre com justificadas razões, é preciso ponderar também que nós estamos limitados numericamente, sem poder exercitar a função fiscalizatória. Por exemplo, nós não temos número para instalar uma comissão parlamentar de inquérito. CPI é hoje um instrumento em desuso no parlamento brasileiro. Isso só se recupera no processo eleitoral, só em uma nova eleição. Este ano viveremos o mesmo drama do ano passado, trabalhando com requerimentos, com requerimentos que pedem a presença de ministros ou que pedem auditoria do Tribunal de Contas da União, ou representações ao Ministério Público Federal, ações diretas de inconstitucionalidade. O mesmo enfrentamento em 2011. E um ano mais complexo, porque é um ano eleitoral. Teremos um quórum também reduzido no segundo semestre, certamente a produção legislativa será menor.